Na Rua Grande, nenhum indicativo de que o carnaval está próximo. Nada nas vitrinhas e nem nas bancas dos vendedores ambulantes. Em lojas especializadas, os produtos carnavalescos ganham destaque. Logo na entrada, há tão famosa espuma que a meninada adora. Já o tradicional colar havaian, aqui também serve como decoração. Por falar em enfeite, o espaço da loja, vou ganhando as cores e tonalidades do carnaval. Por enquanto, a procura pode até estar tímida, mas quem se adianta acaba sendo na vantagem. Com certeza, eu acredito que sim. Acho que as pessoas ainda têm aquela cultura de deixar para o último dia, fazer aquela procura dos adereços e fazer aquela fantasia de última hora. Ninguém pensa no momento de antecipar o carnaval para o mês de janeiro, apesar que já estamos vivendo o carnaval, que é esse pré-carnaval no período de janeiro. É o momento de botar a fantasia para fora do armário. Das mais comuns, as mais extravagantes. Até porque é a data do ano que mais permite o brasileiro sair do convencionalismo. Bota a fantasia, é o mais importante que a gente, às vezes, tem uns que gostam de se vestir, tem outros que não. É possível achar todo tipo de máscara e objetos que dão mais alegria no look do carnaval. A Sueli, por exemplo, gosta de criar. Para ela, esse é o período ideal para se divertir, aguçar a criatividade e ainda ganhar uma rendinha extra. Eu acho ótimo, né? Porque entra um dinheirinho e eu fico feliz, fazendo a felicidade dos outros, né? Dá para se divertir fazer dinheiro? Dá para se divertir, sim, com certeza.